Sabe o que cansa a gente? Não é trabalho, não é esforço, não é o exercício, o que cansa o crente é o pecado, fazer coisa errada, aí você perde a alegria, aí você perde a paz, você perde a intimidade com Deus, aí você fica constrangido até de orar, aí o louvor parece que não brota espontaneamente, você quer melhorar, você quer ficar animado, larga de lado os caminhos tortos, fuja daqueles lugares escorregadios, não entre por atalhos sinuosos, faça caminho aos pés para que você não tropece, veja bem, uma pista de corrida, dia de regra precisa ser o que? Plana, para o cara não pisar em falso, torcer o joelho, o pecado que é o caminho sem ser plano, ele vai levar você a tropeçar, a sofrer salavancos, solavancos, e dá um problema aí nos seus joelhos espirituais. Obrigado.